Olá todo mundo Toda vez Olá todo mundo, eu sou a Isa E hoje nós estamos de volta com o The Sims Mobile Vocês pediram e eu trouxe de volta Eu sei que demora pra eu gravar ele, gente É que tem muita coisa pra gravar Vamos lá, vamos voltar pro nosso The Sims Mobile Faz tanto tempo que a gente não entra aqui Vamos ver o que nós temos de novo hoje Gente, não, isso aqui ainda existe Isso aqui vai ficar pra sempre Não quero, não quero É, isso aqui vai ficar pra sempre, gente Ah, acabou Não, é sério O que é isso? Isso aqui vai ficar pra sempre mesmo Eu não quero A gente vai ver o que nosso queridíssimo, querido filho Como é que ele vai crescer, entendeu? Eu quero saber o que ele vai ser da vida Eu quero saber se ele vai crescer com benefícios Por causa de tanto ensinamento que a gente tá dando pra ele Vamos ver A gente tem, tipo, 14 missões pra fazer, né? Ah, e lembrei por que ele não cresce Porque tem que ir buscar um colega de quarto É uma missão chata Que tem que ficar jogando 8 horas por dia A gente não sei Vamos deixar ele criança pra sempre Porque eu não tô com paciência pra fazer esse negócio, não Vamos tentar escolher uma missão E focar nela, tá? Use uma bancada de passatempo em uma festa Até onde eu sei A Salete não tem nenhum passatempo A gente vai chamar o Diego, né? Pra ir pra festa Ih, o que que é isso? Obrigada Nem fiz nada, né? Eu sempre Vamos encontrar uma festa Comparecendo uma festa 11 horas e 49 minutos de festa Que boas Clodoaldo99, ele e a Bia entraram na festa E a Maria E a Cristi Mais alguém? Bancada de passatempo, vamos lá Vai Escolhe aqui amada Amada? Ai, meu Deus, amada Amada? Eu queria ouvir as pessoas Quando elas comentam amada Porque tipo, escrevendo Fica engraçado Agora quando você fala, tipo Amada? Não consigo contar a entonação Alguém me ajuda Beleza Missão concluída Uhul Dê 3 adesivos Dô, dou 3 adesivos Dê um adesivo pra você Casual Não entendo esses adesivos também Jogos sempre deixam confusa Mario Kart The Sims Mobile E o que mais? Vamos adicionando aí Na conta Agora a gente vem aqui nela E dá um caso Nossa, gente Ela parece a Barbie Ela tá deformada Que braço pequeno O que tá acontecendo? Por que ela tá tão estranha? Tá D6 adesivos Por quê? Tá adesivo é chato Não sei pra que serve Nancy Byers Gente, eu encontrei a Nancy Byers No The Sims Mobile Eu quero chamar a Nancy Byers E os meus contatos Cadê? Nancy Nancy Nem Nancy Adicionei E agora? Como é que eu vou dar mais um adesivo? Vou pra casa E procurar outra pessoa no meio da rua É assim que a gente vive Pera, galera Vamos passear Ih, cliquei pra ir no trabalho Não Não era no trabalho Tá, tudo bom Vem cá Clica aqui na Isabel E assim Tem meu nome Só que com Y Ok Missão concluída Ih, sumiu Olha isso daqui Complicada Reforma sua casa Com 3 portas Janelas Ou bancadas Sabem que eu não vou fazer isso Mas é Não é agora Porque eu não gosto de construir não Gente, a gente tá quase subindo de nível Tá Vamos virar amiga da Nancy Byers Cadê? Como que chama Nancy Byers Pra alguma coisa? Nancy Vamos retornar à festa E falar com a Nancy Escuta a música da festa Tranquilo Vamos chamar aqui Nossa amiga Nancy Ah, pera Eu não tô ganhando XP Por falar com essa pessoa aqui Não Não quero mais Então Volta pra casa Eu sério Não sei o que fazer nesse jogo Pra ganhar XP É completar missão e só, né Ganhe conhecimento de um idoso E me dar um idoso, então Eu leio tarô, minha filha Eu também, tá? Tchau Isso aqui é uma idosa? É Cadê? Conhecimento Como é que faz? Ela é uma idosa Como é que eu faço? Não sei não Cara, meu filho fica parado aqui, ó O Fred Ele fica tipo existindo Não tem nada pra fazer Eu vou ficar existindo Tá, iniciei uma amizade E agora? Posso pedir conhecimento pra ele? Gente, Penela Vem muito feia Agora que eu ouvi Gente, desiste de passar pro nível 19 Tudo que eu tô fazendo aqui Não tá adiantando nada Pra eu passar de nível Sério Não sei o que tá havendo Não sei Ai, preciso concluir um evento de família Com um idoso Mas eu não tenho idoso na minha família Não sei não Enfim, gente Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de curtir De comentar Porque daí eu trago mais vídeos Desse mobile pra vocês Móvel Não sei nem como é que eu falava Há tanto tempo Que eu não posto vídeo nesse negócio Muito obrigada por ter assistido até aqui Não esquece de se inscrever Tchau 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 Tchau